Boa tarde, queridos alunos do primeiro ano, vamos aqui a mais um exercício envolvendo equação exponencial. Então o problema diz o seguinte, no concordo da IPSM, a soma dos valores que satisfazem a equação 8 vezes 2 elevado a 2x, menos 17 vezes 2 elevado a x, mais 2 é igual a zero, é... Bom, então vamos à solução do problema. No primeiro momento, o que eu vou fazer aqui nessa minha função exponencial? Vamos aqui tentar igualar os expoentes aqui do primeiro termo do segundo, ficar tudo igual a 2 elevado a x. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou reescrever esse meu primeiro termo, 8 vezes 2 elevado a 2x, eu posso reescrevê-lo dessa forma assim, 8 vezes 2 elevado a x elevado a 2. Potência de potência, se eu escrever dessa forma aqui, potência de potência x vezes 2 vai dar 2x, vai ficar a mesma coisa. Então esse termo aqui de cima, eu posso reescrevê-lo da seguinte forma, 8 vezes 2 elevado a x, que está a elevado a 2. Isso aqui é exatamente de cima. Menos 17 vezes 2 elevado a x, mais 2 é igual a zero. Perfeito? Vamos agora tomar o 2 elevado a x, vou chamar de y, e vou substituí-lo na equação anterior. Então como é que ela vai ficar? 8 vezes o 2 elevado a x, eu chamei de y, está aqui, y elevado ao quadrado, porque o 2 elevado a x aqui está elevado ao quadrado. Então vai ficar 8y2, menos 17 vezes y, porque aqui é só 2 elevado a x, e eu substituí por y, mais 2 é igual a zero. Agora vamos aplicar a forma resolutiva, que nós já conhecemos. Menos b vai dar 17, mais ou menos. b ao quadrado, 17 ao quadrado é 2, 8, 9. Menos 4 vezes o a, que é 8, vezes o c, que é 2. Essa continha vai dar 2, 8, 9, menos 64. Essa multiplicação aqui, que vai dar 17, mais ou menos, raiz 225, dividido por 16. O a é 8, 2 vezes 8, 16. Daí eu vou ter 2 raiz, raiz 225 é 15, basta fatorar, ok? Vou ter 2 raiz, 17 mais 15, dividido por 16, que vai dar 2. Ou 17 menos 15, que vai dar 2, dividido por 16, vai dar 1 oitavo. E agora eu vou voltar à minha situação anterior, que eu falei que 12 elevado a x era y. Vou retomar isso daqui, tá? E eu achei o valor para y, eu achei 2 e achei 1 oitavo. Então vou fazer 12 elevado a x igual a 2, que é a minha primeira raiz. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 1, que é como se estivesse o expoente 1, tá ok? Se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Logo, x é igual a 1 na minha primeira raiz. Na segunda, eu tenho 2 elevado a x igual a quanto agora? 1 oitavo, tá? 1 oitavo eu vou reescrever para ficar na mesma base 2. É 1 sobre 2 na 3, tá? Vou levar o 2 na 3 para o meu numerador, coloco o sinal negativo em cima. Então, 12 elevado a x igual a 12 elevado a menos 3. Logo, o x vai ser igual a menos 3. Então, a minha segunda raiz é menos 3. Então, eu tenho uma raiz igual a 1 e outra igual a menos 3. E agora, para concluir o exercício, ele pede a soma dos valores, para que satisfaz a equação. Como eu achei o 1 em menos 3, a soma dos dois vai dar menos 2. Opção letra D. E assim a gente encerra esse exercício envolvendo equação exponencial. E assim a gente encerra esse exercício.